Então, esse ponto fantasia é seis carreiras, tá? Seis carreiras. Só que ele é intercalado, tá bom? E da mesma forma que eu começo, tá? Eu termino. Então, aqui eu terminei com três pontos altos, ok? Então, agora eu vou fazer o ponto intercalado. Então, eu vou repetir a primeira carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro laçadas. Aqui no ponto alto, eu vou tirar aqui de dois em dois até o final. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos, tá? Então, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, dois pontos altos fechados juntos, em cima do ponto alto. Uma correntinha. Aqui nesse ponto, eu vou repetir. Dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha. Aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos, eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos, e uma correntinha. Aqui no ponto alto, novamente. Dois pontos altos fechados juntos, e uma correntinha. Aqui no último, novamente, tá? Feito isso, uma, duas, três, quatro laçadas, vou vir aqui no ponto alto, e faço novamente aqui. Tiro de dois em dois, até o final. Então, aqui eu vou preencher com pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, e aqui no último ponto, seis pontos baixos, tá? Então, agora, é só vocês fazerem exatamente como a primeira carreira, tá? Da mesma forma aqui, ok? É igualzinho. Carreira oito, tá? Eu vou repetir a segunda carreira. Então, aqui, uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui, eu vou repetir, dois pontos altos. Fechado juntos. Uma correntinha. Aqui no seguinte, dois pontos altos. Fechado juntos. Uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, novamente, mais um ponto alto. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Fechado juntos. Uma correntinha. E aqui, mais uma vez. Dois pontos altos. Fechado juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tá? Então, olha só. Aqui no primeiro ponto baixo, eu faço um. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, e aqui seis. E agora, é só repetir a mesma coisa. Começando daqui da correntinha em diante. Carreira nove. Uma, duas, três correntinhas. E vou virar. Agora, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas de espaço. Tá? Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Fechado juntos. Ok? Uma correntinha. Aqui, vou fazer novamente mais dois pontos altos. Fechado juntos. Duas correntinhas. Então, aqui, eu vou pular esse espaço. Ponto alto. Aqui nesse próximo espaço, dois pontos altos. Fechado juntos. Duas correntinhas. Aqui, eu vou pular o ponto alto e esse espaço. Aqui, no próximo ponto, eu faço dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. E aqui, para terminar, mais dois pontos altos fechados juntos. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Então, aqui, eu vou pular. Um, dois, aqui no terceiro. Dois pontos altos. Fechado juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui, eu começo novamente a repetir. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. Tá bom? Carreira dez. Uma correntinha. Vou virar aqui. Aqui no mesmo lugar. Um ponto baixo. Então, aqui, ó. Na primeira correntinha, um ponto baixo. Aqui na correntinha seguinte, mais um ponto baixo. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui, eu faço dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no seguinte, dois pontos altos fechados juntos. Tá? Uma correntinha. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. E aqui no seguinte, dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Correntinhas, tá? Então, aqui, tem a primeira correntinha. Aqui, a segunda. Contando daqui pra cá, tá? Então, aqui na segunda, eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. São dois. Aqui no seguinte, três. No seguinte, quatro. Aqui na correntinha seguinte, cinco. E aqui na correntinha seguinte, seis pontos baixos. Tá? Então, agora é só repetir a mesma coisa. Quando você chegar aqui no final, você faz as sete correntinhas e conta daqui pra cá, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá bom? Então, aqui na quinta, você faz um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui sobra duas correntinhas aqui embaixo. Tá bom? Então, agora eu vou fazer a carreira 11. Uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro laçadas. Aí, vou vir aqui nesse ponto. E aqui eu faço um ponto alto quádruplo. Tá? Essa carreira 11 é a mesma da primeira. Ok? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Tá? É, oito, né? No caso, oito. Tá? E aqui, eu faço um ponto alto. Ok? Uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, dois pontos altos. Fechados juntos. Ok? Então, é só seguir fazendo igualzinho a primeira carreira. Tá? Então, agora eu vou fazer a carreira 12, tá? Então, eu vou começar fazendo três correntinhas pra dar altura. E mais duas de espaço. Tá? Vou virar aqui. Então, aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois pontos altos. Fechados juntos. Aqui no seguinte, dois pontos altos. Fechados juntos. Tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui ó. Onde tem o ponto baixo, eu faço um ponto alto. Ok? Uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No seguinte, dois pontos altos. Fechados juntos, uma correntinha. No seguinte, dois pontos altos. Fechados juntos, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, tá? O que eu fiz aqui. Tá bom? No começo, tá? Então, é só repetir daqui em diante. Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Tá? Aqui. Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas pra dar altura. E duas de espaço. Vou virar. Tá? Então, aqui no ponto alto. Dois pontos altos. Fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte. Dois pontos altos. Fechados juntos. Ok? Uma, duas, três, quatro laçadas. Aí, eu vou vir aqui, nesse ponto. E vou fazer aqui, um ponto alto quadro. Tá? Aqui eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo no seguinte. Dois, três, quatro, cinco, e aqui no último, seis. Então, agora, é só repetir um ponto alto quadro, aqui nesse ponto alto, ok? E fazer igualzinho a primeira carreira, ok? E é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como ficou o ponto, tá bom? Bom, eu recomendo fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo ou até mesmo do jeito que eu fiz aqui com ponto alto, tá bom? E, pra quem quiser saber, eu usei a agulha de dois ponto três, tá? Se vocês quiserem usar dois ponto cinco, também pode usar. Eu usei a linha de algodão, ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!